Hoje minha carteira de investimento se encontra assim, ó, patrimônio de R$126.288,98 investidos. E hoje ela se encontra assim, ó, uma boa parte em tesouro direto, uma outra parte em criptomoedas, Bitcoin no caso, né, que eu só invisto nele, e uma pequena parcela em ações. Tá um pouco desbalanceada porque eu investia muito mais em algo mais seguro, que era o tesouro direto. Em cripto eu investi um pouco na baixa e por subir, subiu e acabou mudando essa porcentagem. E hoje é dia de comprar algumas ações pra balancear essa carteira, porque nunca é legal você deixar todos os ovos na mesma cesta, você deixar algo muito desproporcional, ainda mais quando o Bitcoin é algo muito volátil e a ações é um pouco mais seguro e ela tá com menos investimento. Então eu vou balancear isso pra que eu fique com uma carteira um pouco mais sólida e não tão volátil. E mais uma vez, eu estou aqui te mostrando um pouquinho da minha intimidade, do que eu gosto de fazer além de vender nas ruas. Uma coisa que me gera renda e uma coisa que vai me fazer crescer muito no decorrer do tempo, porque é isso que os investimentos, é isso que empreender com a inteligência faz. Eu acabei de investir mais de 6 mil reais em ações, em investimentos que vão me trazer renda no decorrer do tempo daqui pra frente. Bom, eu não tô te falando isso pra eu me achar, pra eu te mostrar que eu sou melhor do que você, jamais. Eu tô te fazendo isso, eu tô te mostrando isso pra te inspirar. Porque às vezes você tá aí depressivo, às vezes você tá aí endividado, às vezes você tá aí do zero e você não tem o caminho. E aí tem que te aparecer alguém que passou pela sua situação recentemente pra te falar sobre isso. Porque eu venho na rua há mais de 5 anos. Só que eu entendi que na rua eu iria ganhar dinheiro. E depois de um tempo eu entendi que eu tinha que fazer esse dinheiro, fazer mais dinheiro. Eu teria que criar fonte de renda, tanto com a rua, com a internet, quanto com os investimentos, quanto com tudo. Porque evolução, crescer é isso. Você não vai crescer fazendo exatamente a mesma coisa. Eu não iria crescer se eu apenas vendesse na rua. É claro que vender na rua me gera muita grana. Mas quando eu digo crescer, eu estou dizendo de você ter um crescimento maior. Porque às vezes o que a rua me faria ter em 10 anos, com o que eu estou construindo, com o que eu estou investindo, com o que eu estou fazendo, vai levar talvez 7, 8, vai levar talvez menos. Por quê? Porque é isso que eu te indico a fazer. A buscar sempre crescer. Comece a empreender, irmão. Não importa se você é CLT ou se você é empregado. Comece a fazer grana nas suas horas vagas. Comece a fazer uma renda extra. Nem que seja pegando produto e indo para a rua vender. Comece a anunciar o produto na internet e comece a vender. Porque no mesmo caminho você vai se descobrindo. Você não precisa começar com o caminho pronto. Você não precisa ter certeza se vai dar certo. Você só precisa começar. E é isso que eu parto do princípio desse vídeo. Acabei de fazer mais um investimento de 6 mil que vai me gerar renda no longo prazo. E eu não estou aqui para te falar de investimento. Eu estou aqui para te falar de construção. Você tem que construir, irmão. Que para ganhar dinheiro você tem que trabalhar duro. E tem mesmo no começo. Só que depois você começa a ter uma transição. Você entende que o trabalho duro vai te ajudar. Só que o que vai te fazer alavancar é o trabalho inteligente. Só que antes vem um para depois ter o outro. Porque você vai aprendendo coisas no caminho. Que vão te fazer ter mais sabedoria para fazer as melhores escolhas. E o que eu quero que você entenda com isso. Que não importa se você veio da favela como eu. Não importa se hoje você está endividado com 100, 500, mil, até mais. Igual onde eu já estive. Não importa se você está trabalhando em um emprego que você detesta. O que importa aqui é que você pode mudar a tua realidade. E eu não estou te falando isso para te motivar. Eu estou te falando isso porque eu ouvi isso, apliquei na minha vida e falei que deu certo. Eu não cheguei no milho ainda. Eu não sou milionário. Mas já estou no caminho. É questão de tempo. Por quê? Porque quando você aprende a fazer grana, quando você conhece o caminho, é muito óbvio que é só você trabalhar, continuar gerando resultado e buscando mais resultado que no decorrer do tempo você vai crescer. Não tem outra saída. É seguir esse caminho. É você aprender a fazer grana, depois aprender a não investir essa grana. Serve o seu conhecimento, sem lido, sem treinamento, sem coisas que vão te trazer renda. Em tudo que vai te gerar mais retorno. Só que sabendo o que você está fazendo. Por isso que é a importância do conhecimento, do aprender. Para que não dê com a educação, o seu dinheiro não espere você ir até ele. Ele começa a vir até você. É uma frase que eu gosto de escutar muito. Porque quantas vezes... Vou te contar uma história. Quantas vezes eu já não estive... Meu primeiro trabalho registrado foi como estagiário. Uns 7, 8 anos atrás. Eu era bem novinho, eu tinha uns 17 anos. Ainda estou novo. Eu quero ficar bem novinho. Estou com 24 hoje. Só que o tempo ele passa. Se você não tomar as decisões, a oportunidade vai passar na sua frente. E você não vai conseguir aproveitá-las. Porque você não está preparado. Você não tem o conhecimento certo para isso. Mas acho que o que eu quero te contar é o seguinte. Quando eu tinha uns 17, 18 anos. Eu comecei a trabalhar como estagiário na empresa de telemarketing. E lá eu ganhei R$27 ao dia para trabalhar. E aos sábados, se eu trabalhasse duas horas a mais. Eu iria para R$50. E para mim eu estava ganhando muito dinheiro. Eu estava rico ali. E mal sabia eu o caminho que me esperava pela frente. Hoje, 8 anos depois. Com tudo que eu venho construindo da rua. Com o meu trabalho, com o meu esforço. Eu não fui divulgando o jogo. Não fui roubando ninguém. Não fui enganando ninguém. Com o meu trabalho. Aquele verdadeiro e suado. Hoje, só de eu acordar com meus investimentos. Fora outras rendas. Eu já consigo ter um retorno aí de R$30. Então, ou seja. O que eu tinha que trabalhar horas e horas. No passado. Hoje eu ganho só por acordar. Por quê? Porque eu aprendi. Eu comecei a entender o jogo. Eu quero entender cada vez mais. Porque se você deixar de ser aluno. Você para de aprender. Se você para de aprender, você para de crescer. E você nunca pode se conformar em deixar de ser aluno. Você tem que ser aluno. Você tem que aprender muitas coisas. Você tem que ensinar muita gente. Mas você também tem que aprender. Porque ninguém se segue sozinho. E é isso que eu quero te dizer. que você tem que focar em aprender a fazer grana. Eu já falei isso em diversos vídeos. Aprender a focar em fazer o dinheiro. Esse vídeo aqui, eu estou te mostrando meus investimentos. Só que não é sobre investimento. É sobre crescimento, sabe? Porque todo mundo precisa crescer. Todo mundo precisa aprender. E eu não quero te ver trabalhando pelo resto da vida. Eu não quero te ver correndo desesperado atrás de dinheiro. por conta que você está devendo algo. O dinheiro tem que chegar na sua vida. E ele tem que ser uma benção. E não uma maldição. Não você vê ele como algo ruim. Eu quero te ver, irmão. De verdade. Eu quero te ver viajando. Eu quero te ver curtindo com a tua família. Conseguindo ir me pegar o final de semana na praia. e falar, vou curtir aqui porque eu mereço, porque eu trabalhei. E dinheiro não é mais um problema. É isso que eu quero que os meus seguidores, os meus alunos, os meus futuros alunos, os meus treinamentos, que eles entendam. Que dinheiro é sempre a solução. E nunca o problema. Mas só entende isso quem entende o jogo dele. Só entende isso quem entende o jogo. E não tem satisfação maior que essa. Porque dinheiro é liberdade. O que poucas pessoas te contam é que, primeiro, você empreende, você vende um produto. E é o dinheiro que começa a entrar. Quando o dinheiro começa a entrar, você começa a investir no seu conhecimento. Você começa a investir em aprender, em outros negócios, negócios de outras pessoas. E com isso você vai gerando renda. E se você ligar essas duas coisas, empreender e investir, empreender e investir, empreender e investir, não tem, irmão. É ter paciência que no longo prazo as coisas acontecem. Já está começando a acontecer para mim. Eu não estou nem no começo. Eu não estou nem 1% de onde eu queria. E eu sei que eu vou alcançar. Por isso que eu não tenho pressa. Por isso que eu não aceito qualquer proposta nas minhas redes sociais. Por isso que eu não estou aqui somente pelo dinheiro. Eu estou aqui porque o meu propósito, de fato, é te impactar. Nada adiantaria eu chegar ao primeiro milhão ano que vem, bem novo, só que eu estar vazio, com o coração vazio. Não adiantaria eu chegar ao milhão com o coração vazio. Eu prefiro demorar 3, 4 anos para chegar onde eu quero. Só que saber que foi de uma forma honesta. Porque eu impactei a vida de pessoas e eu ajudei e eu mereço. E quando você tem essa sensação, o meu braço fica até arrepiado. Quando você tem essa sensação de dever cumprido da forma certa, aí nada te para. Aí realmente você se tornou uma pessoa abençoada e iluminada. Acho que é o pico do que eu quero atingir. Estou com 24 anos hoje. Não sou melhor do que você. Eu vim da favela. Comecei ganhando pouco. Não sou herdeiro. Meus pais não foram ricos. Mas eu vou ser um pai rico um dia que eu tiver uma família. Eu vou ser a pessoa que eu vou viajar o mundo conhecendo países. Eu sou a pessoa que eu vou viajar o mundo conhecendo pessoas e comendo comida nova. Porque é isso que eu gosto. Esse é meu hobby. Eu estou me perdendo livre. Porque você entende. Você só vive uma vez. Você só tem uma única vida. Você não vai ter outra. Só tem essa. Você perder um dia é um dia perdido. Você ganha um dia é um dia ganho. Mas se você não aproveitar, você vai trabalhar 40 anos dentro da empresa. Ganhando dinheiro, ganhando salário e gastando. E nunca vai viver de fato. E quando você for ver que você está bem velhinho com 60 a 70 anos. Eu não quero que você passe por isso. Eu também não quero para mim. E o que eu não quero para mim, eu não quero para os meus. Para aquele que me acompanha. Essa é só a visão. É só um ponto de vista que eu tenho. Se a vida é curta, se a vida é breve, se ela passa rápido. Então aproveite o máximo possível. Seja inteligente. Crie rendas. Que tenha sabedoria para que o dinheiro venha até você. Enquanto você está vivendo a vida que você quer. Você criou o seu sistema. Você saiu do sistema que te impuseram. E você criou o seu sistema. E hoje você é livre. E se você quiser aprender também a vender sobre vendas na rua. Que é um negócio lucrativo. Que já é um começo para que você faça tudo isso. Eu vou deixar um link na descrição para que você aprenda comigo. Tudo o que eu aprendi em 5 anos de vendas na rua. Então eu não vou te ensinar somente a vender. Não é um cursinho de venda. É um treinamento de empreendedorismo. Onde você vai aprender a vender um produto. A precificar esse produto. A ter sua margem de lucro. A se planejar e organizar financeiramente. Que é um dos mais importantes. Organização financeira. É essencial para quem quer crescer. Não adianta vender muito. E não se organizar. Não saber o que é o lucro do teu negócio. O que é o teu lucro. E por fim. Você através desse planejamento. Atingir metas. Metas de viajar. Metas de ganhar dinheiro. Metas de ser livre. Metas de ir no supermercado. E comprar o que você quer. Porque dinheiro é para isso. Dinheiro é feito para te proporcionar conforto. De segurança e realizar sonhos. Esse foi o vídeo de hoje. Se inscreva no canal. E eu quero muito te contar lá dentro. Para que você. Assim como os alunos que entraram. Nesse treinamento. Você obtenha os seus resultados. E com isso. Você vem me dar um feedback. Aqui nos comentários. Lá no meu Instagram. Que eu vou deixar aqui também. E que você me conte. Porque tudo que eu te passo. É aquilo que eu vivo. E tudo que eu vivo. Gera resultado. Gera resultado.